No Vale do Rio Doce, um rapaz de 26 anos, ele foi preso, suspeito de agredir um homem de 35 com golpes de foice. Eu não sei onde é que vai chegar a humanidade, sinceramente. O caso foi registrado em Santa Maria do Suaçuí. Não, a foice é um instrumento de trabalho, né? É. Mas, na mão de um furioso, ela vira isso aí, ó. Vira uma arma. Olha lá o tamanho desse trem. A foice utilizada no crime foi apreendida, né? O Lucas vai contar desse caso pra gente lá de Santa Maria do Suaçuí, Lucas. É isso, Nico. Olha, e o caso deu uma reviravolta, viu? E no fim, até a vítima foi presa. O homem, ele foi ferido com golpes de foice no rosto e no pescoço e foi socorrido por moradores para o hospital de Santa Maria Eterna. No caminho, os policiais encontraram o carro que socorria a vítima e o homem foi reconhecido pelos policiais como uma pessoa, o homem que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. Nico, olha a reviravolta. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão. Após a alta hospitalar, ele foi apresentado na delegacia de plantão de Guaiães. Agora, o homem que agrediu ele, o homem de 26 anos, ele foi localizado, escondido atrás da casa da mãe dele. Lá ele foi preso e também foi encontrado a foice utilizada no crime, no mesmo local onde estava o homem. E como você disse, Nico, a foice também foi apreendida. Eu volto com você. É um instrumento de trabalho, né? Foi apreendido porque foi usado como arma. Eu...